Salve, salve rapaziada do canal, mano, pra você que tá chegando aqui agora e não me conhece, eu sou o Fabio Gameplays, eu gravo vídeos aí atualmente de Android pra vocês, tá ligado, rapaziada? Bom, família, hoje eu tô aqui trazendo pra vocês, mano, mais um videozão foda de Android, tá ligado? Então não se esquece de tá se inscrevendo aqui embaixo, ativando o sininho, vamos bater a marca de 500k, rapaziada, falta muito pouco pra gente achar essa marca, mano. Então eu quero ver todos vocês se inscrevendo aí agora, beleza? A meta pra esse vídeo aqui vai ser 500 likes, então regaça o seu likezão logo de início pra tá fortalecendo, cara, deixa muito, muito like mesmo, beleza? Rapaziada, o meu Instagram vai tá passando aqui abaixo, já vai lá agora e me segue no Instagram, porque é o Instagram é rede social que eu mais que ativo pra vocês, fechou, família? Vai lá no meu Instagram e dá essa moral lá, quero ver todos vocês ir lá me seguir. Rapaziada, saiu, mano, o MX Bikes para celular Android, sim, isso mesmo, rapaziada. O MX Bikes, mano, aquele jogo de moto, mano, de motocross, né, vamos dizer assim, né, rapaziada, pra PC, saiu pra celular Android, família. E eu vou tá deixando o download dele pra celular, mano, vai tá aqui na descrição, beleza? Então eu quero ver todos vocês que tem um smartphone indo baixar agora, beleza, rapaziada? Download aqui na descrição, fechou? Tô trazendo esse vídeo aqui muito rápido pra vocês, rapaziada, pra comunicar a todos vocês que saiu sim, mano, o bagulho. E eu vou tá deixando o download pra vocês aqui abaixo, fechou, rapaziada? É só você tá clicando aí e ir baixar agora o MX Bike, família. Comenta aqui embaixo, mano, qual é a sua opinião sobre o MX Bike, o que você acha dele? Você acha um jogo da hora? Você esperou muito pra sair pra Android? Comenta aqui embaixo, rapaziada, porque o seu comentário ajuda bastante, mano. Então é isso, família, saiu o MX Bike aí pra celular Android, corre agora pra baixar, mano. O link vai tá aqui abaixo, beleza, rapaziada? Eu conto muito com todos vocês indo lá baixar e, mano, se divertindo bastante, cara, que esse game aí de PC, mano, tá bastante famoso, rapaziada. E sim, mano, ele saiu pra Android, tá ligado, família? Então, corre geral aí pra tá baixando o MX Bike, tá ligado? Que é esse jogo lindo, mano, que tem um gráfico insano. Mano do céu, pensa num jogo que tem um gráfico top, cara. Você tá doido, rapaziada? Eu curto demais esse jogo, mano, tá maluco. Ele é uns cento e poucos reais, eu acho, pra PC, né, rapaziada? Lá na Steam, mano, eu não tenho ele comprado, tá ligado, mano? Eu só fico assistindo mesmo as gameplay no YouTube, mas, mano, o bagulho é muito da hora, cara. Então, pra você aí que tá assistindo esse vídeo, mano, não perca tempo, cara. Já vai agora aí no link da descrição de download, vai baixar o MX Bike e vai ser feliz, beleza? Então é isso aí, rapaziada. Esse vídeo aqui é bem rápido, só pra comunicar a vocês mesmos sobre esse download foda. Então é isso, tamo junto, família. Quero ver todos vocês indo baixar. Um forte abraço e valeu!